O tema desse vídeo é o seguinte, é para aqueles meus inscritos e todos que estão me vendo e ouvindo que não conseguem ter cartão de crédito ou se tem pouco cartão de crédito, um ou dois, mas com limite baixo e quer ter outros cartões de crédito, então eu vim aqui, eu preparei, eu separei esse cartão de crédito para vocês, ok? Porque ele é muito bom para que dá um bom histórico lá no SR, ou seja, lá no Serviço de Informação Crédito do Banco Central e nos birôs de crédito Serasa e Boa Vista. Esse cartão de crédito, ele olha mais o Boa Vista, ele olha o Serasa também, mas muito pouco, ele dá mais ênfase em olhar o Boa Vista. Então galera, é o seguinte, ele é fácil, em segundos ele já tinha a prova e aquela pessoa, o camarado ou a camarada que tem entre seus 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos e que não tem um bom histórico no SR e nem um bom cadastro positivo, esse cartão é ideal e ele aceita em vários estabelecimentos comercial. São Paulo, somente, veja bem, na cidade, na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, né? Mas não é tão grande quanto é uma cidade de São Paulo ou um estado de Minas Gerais, é uma cidade do Rio de Janeiro, uma cidade famosa, a capital, mas olha só, ele tem, só na cidade do Rio de Janeiro, tem 108 lojas grandes, 108 grandes, 108 grandes lojas que aceitam esse cartão de crédito e um deles é, uma dessas lojas é o supermercado Carrefour, olha, então se tem Carrefour no Rio de Janeiro e se tem Carrefour aí na sua cidade, esse cartão, ele é aceito aí nesse Carrefour. No Rio de Janeiro também tem um supermercado chamado Supermercado Presunique, também aceita nesse supermercado Presunique, além de várias lojas de autopeças, muito farmácia, loja de departamento, loja de roupa, enfim, são 108 lojas só na cidade do Rio de Janeiro. Então imagina no Brasil, ele tem mais de 2 milhões de clientes no Brasil inteiro. Aí eu vou dizer para você o seguinte, é o cartão Brasil Card, ok? Esse cartão, ele é ótimo para você fazer um histórico e aí uma vez que você for aprovado nesse cartão, com ele em mão e você usar ele, o seu histórico vai subir, você aceita o cadastro positivo, ok? Porque como ele visita o Serasa ou o Boa Vista, ele vai mandar para você lá nesse 2, virou, o seu cadastro positivo e aí você vai subir o teu score. E aí também o seguinte, como ele aprova um limite bom, bem acima aí de 200 reais, que é o mínimo para chegar lá no SR, também você vai ter um histórico SR nesse cartão de crédito. E aí galera, então por isso que eu falo para você, Brasil Card, ok? Você pode, eu vou deixar o link na descrição, você clica nesse link, aí o site está dizendo que em segundos é a prova. Se por aventura você em segundos não te dá o resultado, é porque é o seguinte, eles estão escaneando melhor o teu CPF, então você entra em contato com eles, que aí eu pergunto o que está acontecendo, então eles vão só te pedir alguns dados e aí vão te aprovar o cartão e você vai chegar na sua casa com o cartão sem anuidade, sem bônus nenhum, você só vai pagar a fatura quando vir e ele aumenta bastante de limite conforme você vai usando e se você precisar de dinheiro, você pode também sacar, se eu não me engano, até 50% do limite que ele te ofereceu. É isso aí, então galera, é o seguinte, Brasil Card, ok? Vocês querem um cartão para vocês crescer no cadastro positivo e ou para vocês crescer no score, nesse caso, no score do Serasa, Boa Vista e lá no SR Serviço de Informação Crédita do Banco Central? Então, Brasil Card, que esse cartão vai te trazer outros cartões de crédito, outros bancos, ok? Então, está aí para você que tem 18, 19, 20, 21, 22, 23, ou para você que tem vários anos aí, não importa, mas quer ter um outro cartão de crédito que aceita em todo o território brasileiro, só que ele não tem bandeira, mas como eu disse para você, aceita em grandes lojas. Enfim, é um cartão que você pode usar ele à vontade para fazer um bom histórico SCR e, claro, lá subir o teu score no Boa Vista e ou não será. Se ele visitar o Serasa, você vai subir o score no Serasa. Se ele visitar o Boa Vista, ele vai subir o score do Boa Vista, está entendendo? Então, galera, vamos lá, ele aprova bastante mesmo, a taxa é altíssima, a taxa de aprovação dele. Vamos lá, Brasil Card, clica no link, tá? Você clica e vai levar para você pedir esse cartão e aí partir para o abraço, tá? Eu já tive esse cartão Brasil Card, aí por que eu não vou mostrar para vocês? Porque é o seguinte, eu cancelei ele no início da pandemia, ok? No início da pandemia em 2020, eu nem sabia que existia pandemia, né? Que foi logo, foi antes, assim, acabou o Carnaval, aí eu fui lá e cancelei, porque eu tinha outros cartões de crédito, depois eu me arrependi, porque era um cartão muito bom. E aí, como já tinha outros cartões de crédito, eu não quis pedir de novo, né? Mas eles mandavam de vez em quando para mim, se eu queria de novo o cartão Brasil Card, tá? Mas é um cartão muito bom e naquela época, quer dizer, eu fiz ele em 2019, em torno ali, mais ou menos, de setembro de 2019, o limite era um pouquinho baixo, era R$300,00, mas em setembro de 2019, ok? Ele, quando chegou logo no início de 2020, eu cancelei ele. Mas é um cartão muito bom que vai te ajudar você bastante. Muito obrigado por ter ficado no final do vídeo e vou te deixar boa sorte. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!